Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E hoje eu trago pra vocês o unboxing, primeiras impressões do mais novo Redmi Pad O primeiro tablet da Redmi finalmente chegou Já tínhamos aí tablets da Xiaomi, só que era da primeira linha, né? E são tablets excelentes, mas um pouquinho caros E finalmente temos um tablet bom, barato e da nossa queridinha Xiaomi Esse aparelho fica por volta dos 1.200 reais e nos entrega especificações muito interessantes Ele vem equipado aí com o processador da MediaTek O Helio G99 conta com 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno Tela LCD IPS de 10.61 polegadas com 1 bilhão de cores E 90Hz de flash rate Uma câmera traseira e uma câmera frontal Ambas aí com 8 megapixels E pra finalizar, uma bateria de 8.000 mAh com carregamento de 18W Temos o mesmo poder de processamento que encontramos ali no Poco M5 Que eu já trouxe aqui no canal E galera, para um tablet nessa faixa de preço As especificações estão realmente excelentes Tem tudo pra ser um tablet perfeito Tanto para trabalho, estudo e entretenimento Ficou interessado? Link pra compra tá deixando o vídeo Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Sempre com o vídeo logo sair E bora conferir o unboxing Primeiras impressões Do Xiaomi Redmi Pad Bom galera, então vamos lá para o unboxing Primeiras impressões Do mais novo Redmi Pad Uma caixa aí Simples Mas bonita Já temos aqui O design da tela do tablet Sendo entregue Com a escrita aqui Redmi Pad Aqui referência ao Dolby Atmos Que é o áudio do aparelho Ele conta com quatro speakers O que é realmente incrível Aqui a logozinha da Xiaomi Redmi Pad E aqui um acesso facilitado aos serviços do Google Aqui nada E Redmi Pad novamente Temos aqui o tablet lacrado Deixa eu abrir aqui ó Tirar o lacre Eu não sei cor Eu não sei versão Estou gravando esse vídeo Antes mesmo do lançamento Então vamos ver tudo agora Vamos lá galera Já temos aqui o tablet logo de cara Gosto aqui deste envelopezinho em tecido Digamos aqui Redmi Pad As principais especificações do aparelho E a logozinha da Xiaomi Legal Vamos deixar ele aqui de lado Por enquanto Para ver o que mais temos na caixa Temos aqui O seu cabo para carregamento E transferência de dados No padrão tipo C E aqui o seu carregador né A sua fonte para carregamento Já no nosso padrão de tomada Se trata da versão global do smartphone E esse carregador É aí de 18 watts Eu vou falar smartphone galera Muitas vezes ao longo do vídeo possivelmente Mas Substituem Smartphone para o tablet Que vai ficar tudo na paz tá Temos a chavezinha aqui Para a remoção da gaveta E colocar aí Cartão de memória Não sei se ele aceita chip de operador Vou até tirar aqui ó Isso aqui Porque sinceramente não sei Para eu abrir a gavetinha Para que a gente possa ver o que ele aceita Aqui tem um termo de garantia E um manual de usuário simples Um kit completo aí Em um tablet Isso que a gente gosta Aqui a chavezinha Deixa eu tirar ele aqui De dentro deste envelope Como é que se faz isso Tem que rasgar Ah Isso mesmo Tem que rasgar Os dois lados aqui É lacrado Nunca tinha visto Nenhum smartphone Nenhum tablet Vindo desse jeito Achei interessante E agora sim A gente consegue Ter o menino Em mãos Olha aí galera Tamanho bom galera Ele é leve Realmente Temos aqui um acabamento Em metal No smartphone Isso é muito interessante Temos um adesivo aqui Na parte traseira Deixa eu tirar aqui Para que nada atrapalhe A gente visualizar A traseira do smartphone Pelo jeito Temos mais um adesivinho aqui Que devia estar na câmera Enfim Agora sim Está completamente despido Cadê a gavetinha? Deixa eu abrir logo Essa gavetinha Para a gente tirar A dúvida né O que que ele aceita Aqui nessa gavetinha Já que veio Essa chavezinha Para colocar aqui Vamos lá Uma hora depois Agora foi Agora foi Pronto O que eu aceito aqui É cartão de memória Ele não tem entrada Para chips De operadora Tá beleza? Vamos lá De frente Tudo muito parecido né Mas gosto Do tamanho das bordas Acho fina Para um tablet Dessa faixa de preço O que já é excelente Tá? Aqui na lateral Temos essa frame Na verdade Temos aqui Um acabamento Unibuddy A traseira Transborda A lateral E é toda Em metal Então tá muito Interessante aqui O design E o acabamento Do smartphone Mas chega de falar E vamos para esse Traseirão Desse tablet O Redmi O Redmi Pad Vamos lá E aí Está Galera Bonito Elegante O tablet Diz aí Muito legal É claro Essa cor É uma cor Mais simples Uma cor Mais sóbria É um preto Digamos assim Mas bem acinzentado Mas que tá bonito E isso Sem dúvida alguma É muito elegante É fininho Como vocês podem ver E tem uma pegada Realmente muito boa Mesmo Parece aí Um tablet Mais premium Bem mais caro Do que realmente é Gostei demais Do design Temos aqui As certificações Aqui O nome Redmi E aqui O seu conjunto De câmeras Na verdade Sua única câmera traseira Com aqui a referência Os seus 8 megapixels Gosto desse conjunto Um pouco mais alongado Nessa chapa aqui Acrílica Diferente Do acabamento aqui Ficou bem interessante Eu acho que merece sim Tá para trazer aí Do Redmi Pad Tá bonito Tá bonito Aqui na lateral direita Temos a gavetinha Para colocar aqui O seu micro SD Também temos aqui Microfones Ao que me parece Também aqui Os seus botões de volume Na parte superior Encontramos O botão power E aqui Dois speakers Dolby Atmos Mais uma vez Aqui a referência E aqui Na lateral esquerda Não temos nada Embaixo Os outros dois speakers E também O seu conector Tipo C Tá demais Vamos aqui Iniciar esse menino Vamos lá Espero que tenha bateria Eu acho que está Sem bateria Galera Eu acho que está Sem bateria Deixei carregada Aqui o botão Mó tempo E nada Dele iniciar Enfim Tá mesmo Sem bateria Então Vou botar Ele vai carregar Vou fazer Todas as configurações E quando a gente voltar A gente vê já O padrão da tela E continua aí O unboxing Tá beleza Então Vamos lá Pronto galera Tablet configurado E aí está A belíssima tela Do Redmi Pad Sem dúvida alguma Nessa faixa de preço Eu acho que é a melhor Tela Em um tablet Que eu já vi Está realmente sensacional Olha o aproveitamento É claro Temos muitas bordas Em comparação Com um smartphone Mas galera Para um tablet Está realmente Muito top E a qualidade É excelente Estamos falando aí De um LCD IPS De ótima qualidade Com aí Um bilhão De cores E 90 Hz Refresh Rate Com mais de 10 polegadas Isso é realmente Sensacional Para você trabalhar Estudar E consumir conteúdo E ela é totalmente Proporcional A mesma borda Que você vai ter Aqui na lateral direita Esquerda Em cima Embaixo É totalmente proporcional E tablet A gente usa assim É costume de utilizar Smartphone assim Mas a grande maioria Das pessoas Utilizam o tablet Nesse modo Que é o modo Paisagem E galera Tanto dessa forma Quanto dessa forma A experiência de visualização Aqui é excelente Até mesmo o brilho Que estava me preocupando Antes mesmo De testar Não Ele tem realmente Um brilho muito bom E a tela me agradou Demais Dando uma olhada Aqui nas configurações Como vocês podem ver Está tudo em português Sem problema algum Se trata aí Da versão global Do tablet Temos aí A MIUI Mais atual Que é a MIUI 13 No Android 12 E dos 128 GB Temos aí Ocupados 43.9 GB É muita memória Ainda que temos disponível Mas é claro Que também tem Muita memória Sendo ocupada Mas é aquilo Eu já baixei os aplicativos E também baixei Genshin Impact Sim galera Vou testar Genshin Impact Nesse tablet Se rodar Você já pode considerar Que vai rodar Todos os outros jogos Esse processador É bem interessante Da MediaTek Então eu quero forçar ele Para que a gente possa ter Esse parecer Tá bom? Já fiz aqui As configurações Do leitor de face Ele não tem leitor De pressão de tal Em nenhum local Nem aqui no botão Power Que é aqui em cima Nem na tela Ele só tem aí O Face Unlock E é aquele Face Unlock Simples Que utiliza somente A câmera frontal Então não vai te entregar Aquela segurança toda Ele desbloqueia? Claro que desbloqueia Com boa iluminação E tal Mas em ambiente escuro À noite É bem possível Que você tenha problema Com relação a isso Se eu fosse você Utilizaria sabe o que? Aqui O padrão Ou a senha Qualquer uma das duas Vai te entregar Uma segurança melhor Do que o leitor De face Tá bom? Vamos dar uma olhadinha Agora Nas câmeras Do tablet A gente sabe Que câmera de tablet Normalmente É uma carniça Mas Pode ser que a gente Se surpreenda Ele tem aqui Um menu de câmera Bem parecido Com os smartphones Da Xiaomi Só que Um pouco mais capado Temos aqui O modo documento Modo vídeo Modo foto Noturno E vídeo curto E nada mais É somente Essas as funções Que temos Até porque Temos apenas Uma lente Traseira E uma lente Frontal E também Temos aqui O AI Câmera Que é a inteligência artificial E também tem HDR Pelo menos aqui Na parte Da câmera Traseira Então já habilitei A inteligência artificial Já habilitei Já habilitei aqui O HDR Botei em automático Então vamos testar Aqui a qualidade Agora Das câmeras Desse tablet Vamos lá Aí câmera Pronto Já tirei A fotografia Vou tirar Também uma Em 2x Para a gente Ter um pouco Mais Para analisar Pera aí Pronto Em 2x Maravilha Ele não tem Nenhuma lente macro Como eu falei Galera Só tem Mesmo Uma lente No smartphone Deixa eu ver Olha Até que ele consegue Dar o foco Então Deixa eu deixar Ali apoiado A tampa Da lente Pronto Tirei uma fotografia Emulando O modo macro Não é só Para a gente Ver aí A distância focal Mas eu utilizei O modo 2x Dele Que também Não é ótico Para fazer Esse modo macro E agora Vamos para A sua câmera frontal Que é uma Grande angular Isso é bem legal Olha só Como ela Pega aí Muita cena E isso é bem Interessante Não temos Uma lente Frontal Daquelas Cropadas Então isso é bem legal Vou tirar uma aqui Em modo Paisagem Bora lá Ok E vamos agora Verificar Qualidade Das imagens Que a gente acabou De capturar Com o Redmi Pad Mas vale lembrar Que no final do vídeo Vai ter um slide Com várias fotos Vídeo gravado Com a traseira Com a frontal Para que vocês possam Comprovar melhor A qualidade Das câmeras aqui Do Redmi Pad Tá bom Vamos lá Primeira foto Que a gente tirou Faz essa daqui Em 1X E é aquilo É o esperado Câmera Muito simples Temos apenas 8 megapixels Com uma lente Bem básica Aqui no smartphone Que é só Para quebrar um galho Sabe Ninguém Sai por aí Na rua Tirando foto Com o tablet Sim Temos uma qualidade Bem fraca De um smartphone Básico Básico Para menos Para vocês Para vocês Terem ideia Quanto a qualidade Aqui é simples Da fotografia Passando aqui Temos a 2X Também Com pouca qualidade Nada de especial É aquilo É um smartphone Básico Um tablet Básico Com câmeras Básicas Tá bom Essa daqui Foi a emulada Em macro Também Com uma qualidade Muito fraca Não dava Para esperar Muito mais Além disso E essa daqui É a câmera frontal Que foi a que eu mais gostei Não pela qualidade Porque também Não é nada incrível Você pode ver Que deixou aí Minha pele Bem estourada Com relação A luz Mas o ângulo Dela É realmente Sensacional Isso para Video chamada O que é A proposta aí De um tablet Você fazer Conferências E tudo mais É realmente Excelente Porque o campo De visão É muito grande Então sim A câmera frontal Eu gostei Bastante Tá saindo aqui Vamos então Agora Analisar A qualidade Do áudio Desse menino Ele possui Quatro Speakers Então Um som estéreo De excelente qualidade É o que eu estou esperando Já coloquei aqui no máximo E vamos soltar a música Agora Bora lá Qualidade de áudio É top Isso aqui para Consumir conteúdo Está realmente Sensacional Com essa tela Com mais de 10 polegadas De excelente qualidade Com esse áudio estéreo Com quatro saídas Está realmente Incrível Gostei Muito aqui Da qualidade de áudio Desse tablet Ainda mais tendo em vista O preço É realmente Inacreditável Com relação A TESHA Para a galera que gosta Ele marcou a pontuação De 308.814 pontos É a pontuação De um smartphone Intermediário básico Ou básico Top Sei lá Se existe isso Mas enfim É uma pontuação Boa Competente Eu estou utilizando Aqui o tablet Por um pouquinho De tempo Obviamente Baixei aqui Alguns aplicativos Ele está se demonstrando Um tablet Bem estável Você vai conseguir Abrir os seus aplicativos Padrões Como Facebook Instagram Whatsapp Play Store Bem de boa Ele tem aí Uma velocidade Até que Bem legal Como eu falei No início do vídeo Ele tem o mesmo Processador Do Poco M5 E foi um sucesso Absoluto E aqui Eu acredito também Que vai repetir O sucesso Esse tablet Tem tudo Para ser um campeão De vendas Porque está realmente Muito legal E para comprovar Um pouco Desse desempenho Vamos abrir aí Genshin Impact Sim galera Eu vou ser abusado E vou rodar Genshin Impact Neste tablet Então Vamos lá Abrindo Genshin Impact O jogo Mais pesado Disponível Na Play Store Bora lá Pronto galera Jogo carregado E olha que telão Para jogar Para quem gosta de jogar É maravilhoso galera Deixa eu mostrar Que resolução Que se encontra Eu ajustei Para resolução Mediana Mas Assim que eu Instalei o jogo E iniciei pela primeira vez Estava na resolução Muito baixa Eu que forcei Para mediana Vou tentar jogar Em mediana Ainda não joguei Vamos ver Se ele consegue Dar conta Em rodar Na resolução Mediana É um jogo Em mundo aberto Com uma qualidade gráfica Bem interessante Bem particular Eu particularmente Gosto bastante Desse estilo De jogo Está vendo Está dando uma engasgadinha E mesmo assim A qualidade gráfica Fica prejudicada Como vocês podem ver Tem bastante serrilhada E tudo mais Eu acho que o ideal mesmo É você rodar Na resolução Baixa Vamos tentar em baixa Tentei em média Não deu Vou agora para baixa Como eu falei Ele estava na resolução Muito baixa Quando eu iniciei Vamos tentar aqui em baixa É aquilo Você vai conseguir Rodar o jogo Mas numa resolução baixa A gente também Não vai poder Querer que um tablet Intermediário Básico Le entregue o desempenho De um smartphone Top de linha E dá Dá para você rodar Ainda sinta um pouquinho De engasgo Ou seja Para você Ter total fluidez É melhor você rodar Na resolução Muito baixa A resolução Que o próprio jogo Definiu Para o tablet Mas olha Em baixa Né Está de boa O giro está legal A qualidade gráfica Realmente fica bem debilitada Não tem nada a ver Você jogar Genshin Impact Em um tablet Top de linha Ou smartphone Top de linha Mas dá para você rodar Sem nenhum problema E galera Se rodou Genshin Impact Nessa resolução Você vai conseguir rodar PUBG Também vai conseguir rodar Free Fire Call of Duty Asphalt 9 Asphalt 9 Nesse telão Em assim Ah demais Então sim galera Temos um processador Bem competente aqui Que eu acho que está De bom tamanho Para a faixa de preço Do tablet Tá Então vamos aí Para um apanhado Geral Com relação ao design Eu gostei demais Para mim ficou Muito premium mesmo Esse metal Unibuddy No tablet Está bem elegante Com uma câmera só Mas está tudo Muito conversando Sabe Um design mais quadradão Que eu particularmente gosto Então sim Gostei muito do design Aqui do tablet A tela Compõe também Muito bem O design do tablet Com uma qualidade Sensacional E com um belo Aproveitamento aqui Da parte frontal Temos um Android Mais atual Temos muita memória Disponível nessa versão De 128 Se eu não me engano Também temos uma versão De 64 Eu não indico Eu acho que você Deve comprar sim A versão de 128 Ou se comprar A versão de 64 Já compre um cartão De memória Com boa velocidade Para você Expandir isso daí Porque 64 GB Realmente não dá Para nada Tá Temos um áudio De excelente qualidade Sem dúvida alguma Um dos pontos Mais fortes aqui Do tablet Com relação a câmera É aquilo Tablet tem câmera Ruim E aqui Não é diferente O único Tablet que você Vai ter câmeras boas São os top De linhas Até mesmo Da Xiaomi Da Samsung Obviamente Os da Apple Mas aqui Temos um tablet Básico Que tem câmeras Bem básicas E poder de processamento E poder de processamento É aquilo Vocês acabaram de comprovar Que apesar de ser Um poder de processamento Intermediário Básico Ele consegue dar muito bem Quando dá no recado E sim Você vai conseguir Rodar jogos Bem interessantes Nele Claro Com uma resolução Mais baixa Mas sim Vai conseguir se divertir Por isso Que esse tablet É excelente Tanto para Estudo Trabalho E entretenimento Ele consegue Circular Entre essas áreas Muito bem Eu acho que foi Um acerto Sensacional Aqui Da Xiaomi E Redmi É a Xiaomi Enfim Sensacional Tem tudo para ser Um sucesso De vendas Galera O unboxing foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Deixa um aninha Se não gostou Deixa um aninha Também não custa nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera Fazendo aqui uma gravação Para que vocês possam comprovar A qualidade de filmagem Da câmera frontal Do Redmi Tab Máxima resolução aqui Full HD a 30 fps E já dá para ver Que não temos Nenhum HDR Realmente Muito simples Já era de se esperar Até mesmo O meu Xiaomi 12S Ultra Que é aí O top de linha da Xiaomi Tem aí Uma péssima câmera frontal Para gravações De vídeo O HDR Não existe E aqui Não poderia ser diferente Filmagem simples Mas A favor do sol Até que fica interessante E mais uma vez Repito Falei durante o vídeo E agora Falo novamente O ângulo Dessa câmera frontal É realmente Muito interessante E faz toda a diferença Para quem gosta De fazer vídeo Conferências Através do tablet Do smartphone Enfim Muito top Pelo menos O ângulo da câmera Mas a qualidade De imagem É bem fraca De acordo aí Com a categoria Do tablet E também Para um tablet Não é preciso Muito mais Além disso Né? Então tá bom E agora a gravação Vamos ver o foco Olha Tá vendo como é que ele não consegue Deixa eu colocar aqui Pronto Aqui fica mais fácil Para ele Foco Se dá automaticamente Contra o sol Nem dá para ver Porque fica É muito ruim É muito simples mesmo Realmente É uma filmagem Só mesmo Para quebrar Um galho Tá bom? Tchau Tchau Tchau